Noite Feliz Ó Jesus, Deus da Luz, como afaga o Teu Coração, que quiseste nascer nosso irmão, e a nós todos saltar, e a nós todos saltar, Noite Feliz Ela, sob a luz da vela, felizes a rezar, ao soar o sino, sino pequenino, vai o Deus menino nos abençoar, bate o sino pequenino, sino de Belém, já nasceu Deus menino para o nosso bem, vai na terra, pede o sino, alegre é cantar, abençoe Deus menino, este nosso ar. E aí 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 conserve aí para os próximos natais esse local para fazer a festa. Então, a seguir, mais cenas aí dessa noite de Natal do Papai Noel para apartamento 94. Para quem? Para quem? Caio César, 31. Pequenos frascos, grandes segredos.